e feliz ano novo gente tudo bom feliz 2022 para vocês primeiro vídeo no canal vai ser abertura de caixa ela do pedido ciclo 1 do boticário já vou mostrar para vocês mas antes quero agradecer por todo mundo que tá aqui por todos os inscritos por todo mundo que assiste os vídeos que comenta que deixa o like que tá aqui participando que me assiste gratidão gente gratidão pelo ano de 2021 e agora partiu 2022 vamos que vamos temos uma caixa uma sacola vou posicionar a mesinha e vou lá buscar para gente abrir tá bom bom gente então foi um pedido um grande é um pedido grande que tá aqui tá para a gente abrir eu tenho uma caixa uma sacola começando com tudo já né então vamos abrir a primeira caixa depois a gente abre a sacola vamos lá o uau e a caixa tá pesada viu gente tá pesada 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 então vamos ver meu pedido árvore de natal fica ali que eu tô gravando hoje para vocês domingo dia 2 de janeiro tá então vai ficar ali até dia 6 pelo menos das gravações vocês vão ver mais uns dias a árvore que a gente tem que desmanchar ela no dia 6 de janeiro que é o dia de reis vou ficar com saudades tá árvore vai logo logo ela sai dali então vamos lá gente peguei do lançamento do quasar rush achei o cheiro gostoso e tava o valor muito bom já apareceu aqui o refil do body spray peguei o body spray também deixa eu já ver aqui aqui ó o body spray e um refil acredito que eu peguei um de cada peguei algumas maquiagem gente investiu em algumas maquiagens algumas para servir de demonstrador para usar para vender outros para mim mesmo se não vendei e investir em bases base bb cream olha aqui da da quem disse tudo da quem disse berenice tá acredito tem essa aqui que a base tinte alta cobertura hd 12 horas me falaram muito bem nessa aqui tá tudo preço de promoção aí peguei duas cores a cor 0 2 que e a cor 0 1 n então a quem disse berenice tem alguns algumas diferenças nos tons e nas cores na revista é uma tabelinha tentou os neutro o n aqui de neutro tem para pele com tom frio que daí seria o f final f e para a pele com tom quente que daí tem esse final que tá então é bem diferenciado assim é difícil a gente vender né gente mas peguei algumas assim mais para ir vendo diferente uma de outra tá sem demonstrar é difícil vender e não tem como a gente comprar todas para demonstrar a gente sabe né eu peguei uma e outro aleatório aí tá aleatório não pensando ali mais ou menos nos que eu vendo mais peguei também máscara de cílios que é um produto que eu vendo muito bem então peguei máscara alongamento de quem disse berenice eu queria aquela big bang tava na promoção só que ela tem três variedades eu consegui pegar resistente a água só peguei duas que era só que tinha então aquela big bang tubinho preto e é uma máscara de cílios também 24 horas tá aqui peguei duas e aqui por cima tem as revistas gente eu amo gente eu vou ter que parar aqui abertura tá tem que dar uma saída quando seu imprevisto aqui e tal mas assim que eu vou fazer eu vou deixar aqui do ladinho para depois a gente fazer tá eu tô avisando que talvez eu não vou estar do mesmo jeito vou estar com a mesma roupa daí vai ficar esquisito mas então foi a gente continua tá bom tô fechando aqui não vou olhar mais nada oi gente voltei aqui para abrir essa caixa vocês nem acreditam mas faz uma semana era domingo passado que eu comecei a abrir aqui com vocês voltei hoje dia 9 de janeiro hoje tarde até falar data que eu devo já colocar esse editar terminar de gravar editar e colocar pra vocês se não é hoje amanhã tá aí assim gente só pra vocês terem uma idéia essa esse pedido no banho de cara chegou a mais de 10 dias o ano passado não consegui abrir foi uma loucura assim só correria 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 então foi estar tanto que a minha meta uma das metas para esse ano agora 2022 é tentar fazer as coisas com mais calma ter menos correria fazer coisas com antecedência deixar muitas coisas o que der preparado antes eu sei mais fácil falar do que fazer mas eu vou tentar porque essa sensação de estar sempre correndo assim eu não gosto mas chega de conversa e vamos abrir essa caixa quer dizer continuar né porque a caixa tá aberta mas juro gente ficou ali eu nem levantei assim para dar uma espiada não mexe em nada tá aqui eu só não voltei para dentro as coisas que eu já tinha tirado que já tem tanta tanta coisa nessa caixa se eu fosse fazer isso a gente ia demorar eu deixei ali uns rimes eu tô vendo que tá até ali body spray e o refil do quasar hush e bases da quem disse berenice nessa que eu acho que tem mais aqui então foi isso vamos continuar vamos lá olha só para recapitular aqui a caixa está super pesada ah e tem uma sacola e chegou mais um pedido nesse dia que já deixei para abrir junto aqui né não abri só vou colocar uma caixa aqui para eu poder colocar nos produtos me ajudar aqui então vieram revistas do próximo ciclo que é o ciclo 2 nem as revistas eu não olhei não mexi mais na caixa olha eu vei aqui essa do ciclo 2 mais a do revendedor adoro que vem revistinha assim mais amo make que eu adoro também gosto muito depois vou olhar com muito carinho então eu fiz as revistas do próximo ciclo e eram mostrinhas eu amo mostrinha ó veio do quasar hush tá eu senti pela revista eu gostei muito nesse perfume tanto que eu pedi dele aqui eu sei que eu falei que é mais um quasar né mas é muito bom não deixa de ser bom por conta que é mais um ó então vieram os quatro pacotinhos né digamos assim já mostrei pedi uma paleta aqui de manu gavassi gente para quem tem interesse tem venda ou não sei tá o valor muito bom pode colocar lá no carrinho para vocês verem essas paletinhas é não outra vez eu pedi um fiz um pedido que eu vendi aquela mais clarinha agora é do outro tá pro mesmo cliente ela queria então tá aqui ela ela vem lacrada aqui dentro tá gente olha não vou abrir mais essa aqui então é da outra é um rosa mais clarinho ela gostou disse que gostou muito então tá aqui uma paletinha de sombras nossa tem muita maquiagem gente pedi uma necessaire de do cacto vende do cacto então do cacto bem bonitinha os acessórios a maioria dos acessórios estavam em promoção nesse ciclo por isso que eu pedi pedi aqui uma uma sacolinha olha amor deixa eu abrir aqui mostrar pra vocês a ecobag ecobag amor olha que bonitinha gente é bem simplesinha tá ela não tem ecobag né não tem zíper não tem fecho não tem nem botãozinho não tem nada é assim ó mas é bonitinha só que ela é pra pouca coisa tá eu acho que isso aqui é mais pra levar uns cadernos umas coisas assim do que compra compra eu acho que ela não aguenta muito não tá uma que ela é pequena é mais pra coisinhas assim ai vou dar uma saída ali e tal olha bem bonitinha eu achei mas ao mesmo tempo eu achei ela é mais menor não tão resistente para peso não também eu tive vendas aí acabei pegando aproveitar a promoção eu tinha pego uma necessaire do malbec black e uma do malbec aqui no ar eu acho não sei um outro que tinha lá só que daí fechei o pedido né a supervisora me ligou falar e foi um erro do sistema não tem não tem ela perguntou viu lá que dá podia trocar e trocou então veio dessa aqui tá ela é bem bonita ela é bem grande eu já já tive dessas aqui já mostrei para vocês mas foi vendida aqui um presencial mesmo tá tão pensando nisso eu resolvi pedir mais essas daí ou fazer um kit mas vira e mexe e vende esses daqui gente é só você mostrar você falar que tem que você vende tá se ficar escondida aí é mais difícil se não impossível se eu faço quando é acessório assim se eu remo com perfume eu vendo o próximo do valor que eu paguei mesmo tá pra eu ter o lucro do perfume e não do acessório pra não encarecer tanto essa é a minha estratégia não sei se é errada ou não mas eu faço assim gente aí eu pedi da linha do capricho pedi os perfuminhos lá não lembro se foi um de cada coisa ó um rock um suíte tem gente que andou recebendo não dois mil e vinte e quatro vamos aqui para vencer mas aquilo que eu falo para vocês cada central vai ter ali uma validade ou às vezes está com produto parada outra não tá outra gira aquele produto outra não gira então ó esses pelo menos que eu tô vendo são dois mil e vinte e quatro tem super poderes bem mais selfie e também desse aqui olha o day night tá aquele que vem os dois primeira vez gente eu como desse aqui vocês acreditam primeira vez logo agora que aumentou o valor tá na promoção mas aumentou o valor vamos ver se eu vou ter vendo deixa eu ver a validade bem que o pessoal falou gente 12 de 2022 esses daqui estão com a validade baixa validade baixa já é para o final do ano pediu um eu nem sabia disso da validade mas tá aqui 12 de 2022 e não é só só que não em outras centrais por aí a fora aí gente pediu um floreta red só eu acho que eu comentei com vocês aí no blog que eu ai esse perfume eu vendo muito mas precisava que o preço tivesse um pouquinho mais baixo para investir bastante então comprei um só pedi um body splash desse do hidra do quem disse berenice gente é muito gostoso eu gostei muito desse cheirinho do hidra usei no creme para as mãos eu preferi esse do que o do nutre o nutre eu acho que com cereja esse aqui com lixia esse aqui para o meu gosto pessoal mais gostoso do que o outro é esse aqui eu acho que veio de brinde um body spray do omni não sei que eu não pedi não eles mandam uns brindes assim é bom eu não sei que brinde que tá também olha aí pedi uns cremes aqui do dream de águia encantada então eu pedi dois eu vou deixando já na caixa aqui tá gente porque senão vou me enrolar muito pedi dois do banho de sorte dois do amor no ar pedi chover com mais a 44 do amor no ar esse aqui tava mais barato só se foi isso porque não justifica eu ter pedido quatro desse cinco eu acho que estava mais barato que os outros na gente não 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 sei porque eu fiz isso nem mais nenhum não né não e um do céu de baunilha que o céu de baunilha ainda tenho aqui parou de sair o céu de baunilha só sai viagem encantada agora mas pediu um nossa mas me surpreendi eu acho que esse aqui tava mais barato que os outros gente depois eu conferi e geohit não tem como não pedir né com o valorzinho que tá eu vou conversar para vocês eu peguei o pra mim já um tempo atrás eu não gostei muito desses amarelinhos nem desse nem mais eu achei que tinha gostado tanto com na mostra demonstradora depois o perfume não gostei mas tem que usar outras vezes pra ver né mas não pro meu gosto pessoal tá gente então tá aqui geohit peguei dois tem muita gente que gosta aí pela internet afora do quasar rush da promoção lançamento peguei dois também achei muito gostoso esse aqui vende bem nossa mais de 10 dias que chegou esse pedido que eu já podia ter anunciado né gente mas vamos ao que importa que eu tenho presente passado já passou aí dessa linha do cuide se bem shampoo eu peguei liso de decididos peguei um condicionado um conjunto condicionador shampoo e mais três condicionadores tá porque eu achei que tivesse mais shampoo aqui mas eu acho que me enganei também eu já tinha mais condicionador mas não tem certeza tá eu tenho que olhar lá no meu estoque acabei me atrapalhando com com isso aí aí desodorante aerosol peguei alguns aqui muito bons que tava na promoção peguei de ameixa peguei 4 de ameixa gente do nativo spa ameixa aerosol esse é o para mim é um dos melhores se não for o melhor acho que é o melhor desses que eu usei da boticário assim de cheirinho né que fica o cheiro que tem outros que você passa e não sente muito cheiro esse é aquele cheiro de ameixa né para quem gosta de ameixa e aí eu peguei 4 porque eu peguei 5 do flor de ameixa gente eu adoro esse cheiro aqui eu não tinha visto ainda esse desodorante eu só tinha visto esqueci não sei mas tá na promoção como ele só tinha 5 que eu queria pegar 6 então eu peguei 5 e peguei um a mais ali do do ameixa para poder entrar na promoção né dos 3 lá leve 3 paguei 2 então eu peguei 5 desse flor de ameixa pelo menos os dois aí é pra mim que eu adoro esse desodorante adoro esse cheirinho de limpeza cheirinho de limpeza gente de sabonete de banho e tomada aquelas coisas que o pessoal fala e esse realmente é um dos cheirinhos que mais tem cheiro disso na minha opinião modesta opinião aí maquiagem aqui peguei um sérum facial perfeito aqui de Manu Gavassi de Intense esse aqui é para se eu não me engano é para passar antes da maquiagem gente é um sérum que fixa mais a maquiagem reduz poros acho que essas coisas tá vamos ver se eu vendo eu tava com vontade de usar mas eu tenho umas coisas no uso aqui que eu tenho que acabar antes de eu ter mais coisa né é um das um rolou uma o beck eu acho que foi brinde também tá faltando brinde né acho que tá faltando brinde então brinde esses dois aqui dois produtos masculinos tá bom não sei o que quer de brinde realmente mas está aí pelo valor que deu tá faltando então vamos a mais maquiagens gente gente temos aqui o pó multi efeitos bronze de quem disse berenice aqui é brinde ou eu peguei em olha gente eu não tô lembrando esse aqui pode ser que seja mais um brinde tá que eu peguei tanta maquiagem né mas esse aqui eu não tô lembrando não meu gloss favorito do Manu Gavassi tava um valorzinho então bom que não eu tenho aqui já em estoque eu vim de bastante dele mas não deu para resistir peguei cinco dele nossa tem uma base aqui da quem disse berenice que veio numa caixinha base nutrição ativa peguei na cor 20 peguei cores que eu mais vendo próximo das que eu mais vendo tá gente para fazer um teste aí vamos ver depois eu conto pra vocês as vendas dizem que essa aqui é muito boa tem bastante tratamento nela também aí tem mais aqui olha é base aqua hidratante essa aqui é para ser uma base mais levinha eu peguei na cor 3F eu peguei algumas frias algumas quentes algumas neutras tá para fazer um teste então é investimento assim para ver tá vamos ver e para conhecer também peguei baby cream a baby cream eu acho eu peguei os que tinham que baby cream gente baby cream mas tem menos cores assim é mais fácil vender mais fácil agradar da certa cor a não tem aqui baby cream então cor 33 que a não sei não dá para ver mas baby cream aqui ai só peguei dois gente não tinha não tinha no estoque e esse outro aqui é uma base super mate aí gente nessa bye bye panda que eu vendi muito bem peguei pedi 5 que ela tá na promoção a validade 2024 da rafa kaliman um gloss com ácido hialurônico esse gloss é muito bem vendido também gente na cor rosê se eu não me engano não a velã luminoso os dois são a velã luminoso tá meio nude então é muito bem vendido esse gloss tem um outro gloss tem um outro gloss aqui a gente eu fui falando que tinha gloss mas não é só a caixinha que é parecido isso aqui é a máscara de cílios da rafa kaliman tá na cor preta então peguei um só para ver a saída vamos ver o que mais tem mais máscara é gente as caixinhas são tudo parecida a gente acha que é tudo a mesma coisa e não é né uma máscara só mais tá daquela big bang eu acho não não é ai como eu erro é só máscara de alongamento tá quem disse berenice essa aqui é resistente à água e aí eu peguei um batom líquido super mate na cor amendoly porque alguém me pediu essa cor aqui aí daí vou ver se eu lembro quem que foi que me pediu e corretivo líquido gente que também peguei peguei três tá em cores diferentes para a gente ver com as minhas clientes e como a gente faz se alguém vai testar ó peguei dois na cor mais claro que eu acho que um eu tô tô precisando de um corretivo quinta vezes eu pego para mim daí já fica diria de demonstrador de demonstrador e peguei um na cor 5 não tinha gente não tinha as opções tá então peguei essa daqui e também acho que esse aqui é corretivo também é corretivo alta cobertura só que esse aqui ele não é líquido né ele é o creminho na cor 3 e na cor 2 então um de cada a daí comprando alguma coisa ali pagava mais barato no nesse balme da lançamento da quem disse berenice aí só peguei um mês para pagar mais barato que daí os outros não saiu mais barato eu peguei no o de morango peguei o de morango que é o vermelhinho vamos ver olha gente bonitinho não vou abrir porque esse aqui é pra venda tá não estou precisando de mais um balme que eu já tenho alguns e aí para finalizar aqui gente peguei alguns pincéis são três de make be esfumar sombra aplicar sombra e marcar côncavo que gracinha esse do côncavo olha peguei um de cada tá um para aplicar sombra um para esfumar e um para marcar o côncavo eu amei esse numa do marcar o côncavo e peguei um do da quem disse berenice um daqueles grandões pincel de pó tá só o que tinha eu queria aquele de aplicar sombra acho que é amarelinho da quem disse berenice mas não tinha em estoque falei para vocês tinha pedido bastante maquiagem né e foi gente então foi esse pedido que eu já nem lembrava mais meu Deus que pedido mais demorado para fazer essa gravação não tem mais uma sacola pera ai gente eu já tava encerrando o vídeo juro que eu já tava ensinando o vídeo peraí que eu vou por aqui para dentro essas coisas já gente abre a sacola ai gente não me abandone esse vídeo vai ficar longo gente não me abandonei eu já encerra antes de acabar ainda tem outra sacola não me abandone vamos lá ver o que tem acho que são acessórios que eu pedi bastante que estava em promoção vamos ver ai quase só sacola eu nem lembrava que existia sacola ó pra vir impedindo nossa quanta sacola meu Deus quase só sacola ó veio três aqui nesse tamanho veio esse tantinho das picotitinhas bem pequenininhas e veio daquele tamanho mais médio assim esse tanto gente olha isso nossa e veio mais um corretivo aqui acho que é corretivo corretivo na cor quatro então eu peguei um dois um três um quatro tá e veio um brinde gente acho que é um brinde ai que bom podia vir algum não veio lacrado será que é podia ter vindo lacrado ó veio brinde do coffee woman seduction que ia vir nesse nesse ciclo tá vindo kits né então meu mas não veio lacrado né gente mas veio esse veio faltando perfume vocês acreditam nisso gente olha isso que loucura meu Deus e faz dez mais de dez dias que veio esse pedido eu vou ter que reclamar agora meu Deus não veio lacrado e veio sem o perfume que vergonha eles fazerem isso não eu não estou acreditando gente se contar ninguém acredita olha isso gente faltando o principal aqui que é o perfume tá bom depois eu tiro foto e mando lá vamos ver o que vai dar além de ter vindo eu falei tanto que a máquina a câmera até desligou além de ter vindo sem o lacre ainda me mandam assim 3 de 2023 tá mas devolver né eles que me mandam outro e já deixa esse aqui de brinde que é um absurdo isso é um absurdo então tá gente agora veio mais um vou abrir o segundo pedido aqui com vocês que eu fiz vou abrir o segundo pedido com vocês já vou aproveitar esse vídeo já ficou gigante mesmo não me emocione assistam então gente esse é um outro pedido que eu fiz com um item só por isso que eu já vou mostrar aqui que se fosse muitos eu gravaria separado mas é um item vai ser rapidinho vamos lá ver aqui tem será ó já vou tirar sacolinhas eu pedi nesse do ó como não é muito é do é porque é 3 a cada né eu pedi 12 itens e veio 4 sacolinhas gente que produto será tchanam o egeomi ah 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 peguei 12 gente 12 olha pra não tirar tudo da sacola então pego a câmera na mão e mostro aqui pra vocês tá peguei 12 vamos lá quando eu vi gente que tava esse valor eu não pensei duas vezes já entrei lá e pedi acho que eu vi em algum grupo alguém falando no outro domingo passado entrei lá e pedi 12 pedi todos que tinha tentei pedir 15 já não tinha mais então deixou pedir 12 validade 3 de 2024 esses pelo menos esse né pode ser que tenha outros com outras validades ali e gente não vai mais ter latinha no egeo tá eu acho que no próximo ciclo do 3 não sei eu vi aí pela internet não vai mais ter latinha então essa aqui é uma coisa que vai vender muito quem vende pela internet vai vender muito bem não tem mais agora eu acho nas centrais né já foi aquele boom assim de vendas acabou mas estamos aí eu como eu peguei 12 eu pensei já em pegar um pra mim gente pelas resenhas que eu vi eu acho que eu vou gostar olha que gracinha claro gente tem um monte de gente que não gostou mas tem gente que gosta também então é assim cheiro é assim uma pessoa não pode cravar esse perfume é ruim esse perfume não presta como assim gente é cheiro pode ser que agrade uma pessoa não é não dá pra cravar assim é perigoso e é cravar coisas assim esse é ruim esse é bom mesmo é ruim pra mim é bom pra mim né pode ser que na sua pele pra sua memória olfativa pra milhões de fatores assim pra você é ruim pra você é bom então é isso bom gente bom foi um pedido bem atrapalhado né fui pedindo abrir essa abertura em dias diferentes veio esse negócio aqui que foi uma vergonha esse brinde aqui eu nunca tinha visto nenhum vídeo até hoje não já vi coisas rasgada coisas pra vencer no mesmo mês agora faltando assim aberto faltando isso aqui é uma vergonha né quem separou lá o pedido fazer uma coisa dessa é uma vergonha não tem um cuidado num troço que já tá aberto não tem um cuidado de olhar pra começo de correr não já nem mandar aberto manda aberto mas nem me olha se não tá faltando coisa isso é uma vergonha e tem eu acho que outras coisas ali pra vencer que eu já vou aproveitar e reclamar tudo junto aquele... tem um negócio ali que tá pra vencer no dia 3 só que eu... eu não comentei com vocês na hora porque realmente eu não sei se aquilo é brinde se não é esse pó aqui que eu mostrei pra vocês quem disse Berenice já vou aproveitar e reclamar junto porque esse aqui ó tá com vencimento 3 de 2022 gente como que você vende uma maquiagem em janeiro pra que vai vencer no mês 3 isso não existe gente tá então são esses dois produtos que eu acho que são brinde esse aqui eu posso ter pedido que eu pedi algumas maquiagens já vou reclamar eles tem que vender pra gente no mínimo no mínimo com 6 meses né no mínimo 6 meses a gente se a gente receber coisa com 6 meses a gente já vai chiar mas eu acho que é o mínimo se for menos que isso tem que tá avisando lá que a gente tá comprando por um produto que já vai vencer agora se não não igual aquele da capricho 12 ai gente a gente acha ruim que já vai vencer nesse ano mas assim beleza sabe você fazer o que é o risco que a gente corre aqui porque eles não falam antes da gente comprar validade das coisas agora eles mandarem sem a gente saber que já vai vencer eu acho isso errado tá as marcas que revejam isso então é isso gente desculpa esse vídeo tão longo mas né muitas coisas pra falar muitos produtos pra mostrar e muitos dias gravando espero que vocês tenham gostado tá bom? quem gostou deixa um like não esquece obrigado por quem tá vivendo até aqui gente fica com Deus beijos e até o próximo vídeo e aí